Você sabe quem fundou a Polícia Militar de São Paulo? Rafael Tobias de Aguiar leva o nome do primeiro batalhão de choque. Brigadeiro, assumiu a província de São Paulo, e fundou a Polícia Militar em 15 de dezembro de 1831. Paulista, nasceu em Sorocaba em 1794. Aos 13 anos sai de seu estado para estudar. 1824, foi eleito membro do Conselho da Providência de São Paulo. Assumiu sucessivamente o cargo de deputado e de presidente da província de São Paulo por dois mandatos, de 1831 até 1841. Continuou militar até seus 63 anos, quando faleceu.